Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais esse vídeo. Um ótimo domingo para todos vocês aí, tá? Aonde você for, se você vai assistir esse vídeo de tarde, de à noite, enfim. Mas no momento que você estiver assistindo, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos reagir a um áudio que talvez eu já tenha até ouvido com vocês. Mas eu estava escutando esse áudio, agora pela manhã, né? Estava vendo alguma coisa para mim, está fazendo um vídeo para vocês. E eu estava analisando o áudio de Edir Macedo, falando que a única ou a última esperança da humanidade seria a instituição e igreja universal do reino de Deus. Aí eu pensei comigo, se a última esperança da humanidade é a igreja universal, então a humanidade está perdida. A humanidade está na lama. Já estamos vivendo momentos críticos e difíceis na humanidade. Agora, lançar a nossa esperança na instituição que tem como seu dono o maior falso profeta do Brasil, chamada Edir Macedo, então estamos perdidos. Estamos à mercê desse mundo que tem feito milhões de pessoas sofrerem. Nós vamos analisar esse áudio e eu quero que você comente também, que você fale a respeito disso, o que você acha a respeito disso. A universal realmente é a última esperança para a humanidade? Nós vamos conversar sobre isso. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro desse sistema por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E tenho aqui contado o que acontece nos bastidores do sistema. Sistema esse que tem enganado, roubado, ludibriado a muitas pessoas usando as escrituras. Por isso eu peço a você que se inscreva aqui, que dê o seu like, que ative as suas notificações e também nos ajude no compartilhamento. Tá bom? Se você ainda não foi lá no meu Instagram, fala no meu Instagram, arroba marcelo roque, tudo pela verdade. Me siga lá, me mande uma mensagem que na medida do possível eu irei te responder. Tá certo? E antes de começar o vídeo, eu quero dar um recado para você, você que deseja aprender a gerar uma renda extra através do seu celular. Usar o seu celular para gerar uma renda extra em sua casa, onde você estiver, você pode gerar uma renda extra com o seu celular. Mas para isso é preciso método, um método eficaz, um método que pode te ajudar. Tem me ajudado, tem feito a diferença na minha vida também e pode te ajudar e pode talvez transformar não só uma renda extra, mas a renda principal da sua vida. E tem o primeiro link, o segundo link, clica nos dois. E no terceiro link, para você que deseja aprender sobre o mercado financeiro. Você vai adquirir robôs. Pessoal, muito barato. Clica ali se você quer aprender como usar os robôs para investir no mercado financeiro. Então clica ali que vai te ajudar e vai te ajudar bastante. Vamos ao vídeo. Bom, então vamos lá. Muitos vão comentar aqui o vídeo. Assunto a partir do minuto tal. É o que alguns fazem. Que são pessoas que, na verdade, às vezes não estão aqui para ver o conteúdo, mas para nos criticar. E para isso, não tem problema. Sabemos que a crítica, ela faz parte, na verdade. Ela faz parte disso tudo. Então vamos ver aqui o áudio. O áudio do senhor Edir Macedo, falando que a última esperança, ou a única, não lembro qual foi o termo, mas já vamos ver. A última esperança da humanidade é a igreja universal do reino de Deus. Deus, meu Deus do céu, o que será da humanidade se depositar a esperança nessa instituição que tem enganado a milhões de pessoas. Tem usado as escrituras para enganar milhões de pessoas. Pessoal, sabe por que eu falo isso, gente? Porque eu, 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 aqui gente, eu, Marcelo Roque, eu tenho como falar. Você pode falar o que for. Pode me chamar do que você quiser. Mas eu tenho, eu tenho como falar. Porque eu fui pastor. Eu trabalhei nos bastidores do sistema, desse sistema. Sei muito bem como funciona. Sei muito bem como esses homens usam as escrituras para enganar as pessoas. Então vamos lá. Vamos ver o que ele começa falando aqui. Ó. A única. Então, olha só. Se fosse a última, já seria um absurdo. Um absurdo. Mas ele disse, nós somos a única esperança da humanidade. Esse áudio, eu colocaria lá no meu Instagram, no meu Telegram, tá bom? O link está aqui embaixo, aqui. No Telegram, você pode entrar no grupo. E ele começa dizendo que a Universal é a única esperança da humanidade. Peraí que tá pulando aqui. Ô coisinha aqui. Quando eu vou fazer alguma coisa, ele começa a pular tudo aqui, gente. Vamos lá. A esperança deste mundo. Nós somos a única esperança deste mundo. Escute o que eu tô falando, ele disse. Escute o que eu tô falando. Nós somos a única esperança deste mundo. Nós somos, ele disse. E frisa bem, nós, nós. A única esperança. Ele fala várias vezes, tá? Vai lá no Telegram que você vai ver. Pelo que eu tenho visto. Pelo que eu tenho visto. Assistido. Nós. Nós, os que restamos. Os que restaram. Os que continuam. No mesmo ideal. Esses. São a última chance deste mundo. Olha só, gente. Vamos raciocinar aqui. Raciocina comigo. O Macedo saiu da sua instituição, deu uma rasteira no R.R. Soares, montou a sua própria empresa, criou um império, né? Usou as escrituras pra enganar as pessoas desde quando começou o seu trabalho, trabalho, né? Ele montou um império, um império, bilhões. As empresas do Macedo, o seu patrimônio, gira em torno de bilhões. O seu patrimônio gira em torno de bilhões. E ele diz que é a última esperança da humanidade, a única esperança da humanidade. Um homem que, em 2016, na época em que o povo da instituição dele estava doando carros, indo embora a pé, indo pra instituição a pé, indo trabalhar a pé, porque doou seu carro pra instituição. Quando o povo foi lá no banco tirar o dinheirinho suado deles pra dar pra instituição com a promessa que receberiam riquezas de Deus. As pessoas avarentas acreditam nisso, porque estamos procurando isso e caem nessa lábia. Quando o povo estava dando todo o salário pra instituição, quando aquele povo que não tinha absolutamente nada pra dar, foi vender latinha, catar latinha pra vender latinha, foi fazer trufas pra vender como... O que mais fazem é ensinar jovem a fazer trufas pra vender no sinal, vender adesivo, vender alguma coisa pra ter dinheiro pra dar na instituição. Quando esse povo estava sem nada, em 2016, esse povo ficou sem teto, porque muitos doaram as suas casas, doaram, né? As suas casas, na promessa de receberem cem vezes mais. Quando esse povo estava comendo, às vezes, nem ovo frito, nem tinha ovo frito pra comer. Quer dizer, quando esse povo estava lá, acreditando no Macedo, o Macedo estava lá comprando um apartamento de mais de nove milhões de dólares nos Estados Unidos, em Miami, num edifício chamado Porsche Tower. Procure lá, pessoal, se você não acredita. Nessa época, o povo estava lá, doando todo o seu dinheiro, tudo o que tinham, pra instituição do Macedo, e o Macedo comprando esse apartamento, e muitas pessoas sem ter um teto pra morar, né? E ele comprando apartamento, aonde só os bilionários do mundo tem condição de ter. Mas ele tem condição por quê? Por causa do povo, que acredita nas mentiras dele. Quando o povo, olha só, o povo estava lá sacrificando tudo, o Macedo comprou um apartamento nesse naipe, nesse nível. Macedo foi lá e comprou o banco Renner, e o povo sem nada. O Macedo, com um carrão, com um avião, com um helicóptero, só um helicóptero, um rapaz me mandou, eu não vou falar quem é, porque é muito conhecido e é da liderança. A foto do helicóptero que chega lá pra pegar o dinheiro, lá no templo de Salomão, lá em cima no heliponto. Esse helicóptero é 13 milhões, ou 17 milhões, alguma coisa assim, só esse helicóptero. Olha só, pessoal. Aí ele vem dizer aqui, com a maior cara deslavada, dizendo que a única esperança da humanidade é a Igreja Universal do Reino de Deus. Poderia ser cômico se não fosse trágico, não é verdade? Esse homem, eu não sei se ele... Pessoal, eu não sei qual é a mente dele, mas o que eu sei é que ele engana, que ele mente, ele tira das pessoas que as pessoas têm usando as escrituras. Eu não sei se ele acredita no que fala, não sei, não dá pra saber. Será que ele acredita mesmo que ele é a última esperança da humanidade? que a instituição dele é a única esperança da humanidade? Olha, gente, complicado, viu? Vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Os demais, está todo mundo preocupado consigo mesmo. Olha só. Quem compra, quem tem o que o Macedo tem, os bilhões que ele tem, ele vai, ele, olha só, ele atira pedra nos outros. Nós somos a única esperança da humanidade, porque o restante só se preocupa consigo mesmo. As outras instituições só se preocupam consigo mesmo. Olha, o Macedo está podendo, hein, gente? Vamos lá ver. Converse com pastores de outras igrejas, converse com pessoas de outras igrejas, membros de outras igrejas, você vai ver, a mente é fraca, a mente é vazia. Então, pra você não ser fraco, pra você não ser fraco no pensamento do Macedo, você tem que pensar em riqueza, você tem que ser milionário, pra você não ter uma mente vazia, você tem que pensar 24 horas em dinheiro. Por quê? Por quê? A única instituição que ensina as pessoas a ser milionárias, ricas, é a Igreja Universal do Reino de Deus, que colocam isso na mente das pessoas, que elas têm que ser ricas, que elas fazem de Deus um garçom, que é tomar lá da cá, que elas dão o dinheiro e Deus passa a bênção. O Macedo fez as pessoas entenderem isso a vida inteira, e as pessoas da Igreja Universal, 99,9% não tem nada, são pobres, e são elas que financiam o luxo do Macedo. Mas, na cabeça do Macedo, as outras instituições religiosas, elas que estão erradas, elas que se preocupam com elas mesmas. e o pior, o pior, ele faz as pessoas, os membros, acreditarem nisso, pessoal. Os membros acreditam que as outras instituições religiosas é que pensam em dinheiro, que pensam nelas mesmas. E o Macedo, que está milionário, que está aí com tudo que tem aí, com os bilhões dele, e patrimônio, o Macedo não, o Macedo é o santinho, o Macedo é o santo. Vamos ver. É ou não é disso? Você deve conhecer, você deve ter parentes, entes queridos, que pertencem a outras igrejas, saíram da Igreja Universal, e outras estão em outras igrejas. Ou então, nascer em outra igreja, ficam lá em outras igrejas. Começa com eles. Você não tem prazer. Por quê? Não bate. É porque é o seguinte, para o Macedo, tem que falar de dinheiro. Então, se você falar de outra instituição, não bate, porque as pessoas vão falar de Jesus, querem falar de Jesus, querem falar sobre salvação, e o Macedo não, o Macedo, ele quer falar de dinheiro. O Macedo quer ouvir falar de dinheiro. Aí ele, ele disse que as outras pessoas, não, as pessoas não têm Deus, porque não têm dinheiro. Tem um pastor até que falou, tem um pastor até que falou, que disse aí, é, se você não tem Deus, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, a maior prova que a pessoa não tem Deus, é que ela não tem dinheiro. Uma das provas que Deus não está contigo, é que você não tem dinheiro. Você viu o absurdo que é? Você viu o absurdo? É esse ensinamento, mas quando eles falam de outras instituições, as outras instituições só prestam em época de política. Essa é a realidade. Né? Eles usam o novo grupo aí deles aí, novo projeto, para angariar votos de outras instituições. Aí o povo presta, aí os passores prestam, aí os passores têm visão, mas fora disso não. Fora disso, é todo mundo sem visão e a única esperança da humanidade é a universal. Os pensamentos de outras instituições não batem. O pensamento seu não bate com os pensamentos dos outros queridos. Porque você tem a mente de Jesus e eles não têm. Simplesmente não têm. Ou você tem, ou você não tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então o que é dizer para o Macedo, você ter a mente de Cristo é você pensar em riquezas. Para você ter a mente de Cristo, você tem que pensar em riquezas. Você tem que pensar em ser rico, milionário. Essa é a mente de Cristo segundo a cabeça do Macedo. Essa é a cabeça dele. Ou é isso que ele pensa. Outras instituições não prestam. A única esperança, a única esperança da humanidade é a Igreja Universal. Só quem teve lá dentro que foi enganado, ludibriado, torturado muitas vezes, sabe o que é. Muitos são idiotas. Muitos são burros. Andressa Urach que o diga. Né? Mário dela que o diga. Porém, cada um escolhe o que quer. Se é uma jogada de marketing da Andressa, não sei. É o que a gente vê. É o que a gente vai ver. O que eu sempre digo é o seguinte. Andressa Urach, os capítulos dessa novela não terminam, não vão terminar. porque ela é uma pessoa impulsiva, ela é uma pessoa com a personalidade dela muito forte. Se é uma jogada de marketing, eu não sei. Mas, se não for, burra, idiota, que diz que foi usada, sofreu e ainda continua lá. Voltou pra lá. É, fazer o que, né? Pessoal, eu quero que você comente aqui. A Universal é a única esperança da humanidade? Ou você tem o mesmo pensamento que eu? Hã? Se a Universal for a única esperança da humanidade, estamos perdidos. A humanidade, o mundo, está perdido. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você envie para o máximo de pessoas e nos ajude aí, tá? Nos ajude. Seja um inscrito no canal se você gostar. Se você está aqui chegando agora, assista outros vídeos também. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho